Muita fumaça e chamas que tomam conta da vegetação. O fogo toma completamente as árvores e chega à altura do muro do condomínio. Registros que foram feitos pela Juliana de casa. Ela estava na residência no momento em que o fogo começou e acompanhou com aflição o incêndio tomar conta da área que fica a poucos metros do quintal dela. Eu estava de olhar pela janela e ver isso aqui tudo verde e agora está tudo queimado, tudo feio. E você vê que os animaizinhos no dia, hoje até, e no dia que teve a queimada foi bem triste. Porque um monte de aves, um monte de animais desesperados por causa da queimada. Foi bem triste mesmo. Acompanhei tudo, desde o começo, acho que foi mais uma hora e meia de queimada, do começo ao fim aqui. E desesperada, porque a qualquer momento o fogo chegou na altura do muro ali. Eu comecei a ficar desesperada, aí a gente ligando, conversando com o pessoal do condomínio para ligar para o bombeiro. Enfim, tentando parar o fogo, porque estava ficando muito alto e chegando muito perto das casas ali. O corpo de bombeiros foi chamado. Os vizinhos também se uniram para tentar evitar que o fogo chegasse ao condomínio. Mesmo assim, as chamas atingiram o muro de uma das casas do local. Um caminhão-pipa foi utilizado para combater o incêndio até a chegada dos militares. Fiquei muito preocupada, porque chegou muito próximo do muro aqui e começou a ficar muito alto. A minha preocupação é que queimasse uma árvore dessa, ou caísse para frente e começasse a queimar as casas aqui dentro. Então foi bem preocupante. O cenário que agora a Juliana vê da sacada é ainda mais triste quando visto de perto. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mais de 70% das ocorrências de incêndio registradas no estado são em áreas como esta aqui. Terrenos vazios, mas cobertos pela vegetação. Esse aqui, que fica entre os bairros Granja Marileusa e Alto Moarama, foi só um dos mais de 260 registros de incêndio na cidade de Uberlândia só neste mês. A área ficou bastante queimada. As árvores, como dá para perceber, foram totalmente tomadas pelo fogo. As chamas chegaram bem próximas ao muro do condomínio. O incêndio que foi controlado vai levar um tempo até que a vegetação consiga se recuperar desse incêndio. Mas ainda há uma outra preocupação. A área que não foi queimada, a vegetação continua bastante seca. E nesse período de estiagem, a preocupação do Corpo de Bombeiros é que, diante deste cenário, se torne um risco para novas ocorrências. A incidência de incêndios em loteamentos, em hotos vagos, glebas urbanas, é muito recorrente. Inclusive, é a maior quantidade de acionamentos do Corpo de Bombeiros durante o período de estiagem. O Corpo de Bombeiros demanda energia muito grande para o combate a essas ações, mas que poderiam ser evitadas pelos proprietários ou pelo morador, quando ele faz a correta limpeza do terreno e o correto cercamento. Isso impede que possíveis incendiários façam a entrada e coloquem fogo. Em maio, a maioria dos incêndios, cerca de 185 ocorrências, foram em lotes vagos. Houve ainda muitos registros em pastos e margens de rodovias. Em comum entre elas, a suspeita de que o fogo começou com alguma ação humana. Destas ligações, cerca de 20 pedidos de socorro não conseguiram ser atendidos devido à alta demanda dos bombeiros. O Berlândia hoje conta com exatamente quatro guarnições completas para o atendimento a ocorrências entre salvamento e incêndio. A gente consegue fazer a ativação de equipes de sobreaviso. O batalhão se empenha na alocação máxima dos seus militares para esses atendimentos, mas, por vezes, excede realmente a capacidade da unidade. As ocorrências, elas são, por vezes, quando se trata de um lote vago, muito pontuais. Então, o tempo de lapso entre o início do incêndio, a sua evolução e o término, ele acaba sendo pequeno. Então, não há nem a condição do coro de bombeiros chegar para evitar algum tipo de malefício que possa causar na edificação vizinha, ou mesmo quando ela passa para uma área um pouco maior e acaba desencadeando um incêndio florestal muito maior. Com o avanço da estiagem, o cenário é de alerta. Ações com a fiscalização de lotes vagos e a limpeza da vegetação já foram iniciadas pela corporação. Outros fatores podem contribuir para diminuir essa estatística. Um deles, a conscientização. Infelizmente, as estatísticas remontam a mais de 90% das ocorrências, elas têm causas humanas. Então, há essa necessidade de intensificação na conscientização da população para que a gente evite essas ocorrências. Por isso, o coro de bombeiros empenha muito forte em ações preventivas. A gente terminou agora a operação Alerta Verde, onde o coro de bombeiros faz a vistoria desses loteamentos e verifica as questões de limpeza e cercamento. Isso é encaminhado para a prefeitura de forma a conscientizar os moreadores, os proprietários, a realizarem essa limpeza. E são impactos que são irreversíveis para a natureza, principalmente. Para a gente, até melhora ali do problema respiratório, mas a natureza é uma coisa que não vai voltar como era. Então, eu acho que a conscientização é o único jeito. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem.